O que foi? Nada, bicho. É que... Você já teve momentos em que quis... Voltar atrás. Reescrever o passado. Tomar decisões diferentes. Viajar no tempo dá mais trabalho do que você imagina. Ah, tem razão. Você diz metaforicamente, né? Não. Claro que não. Ah. 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 Mimir, você falou dos corvos do Odin antes. O que impede o Odin de usar eles pra aparecer em qualquer lugar e raptar quem ele quiser? Consentimento, você só se desloca com os corvos do Odin, se quiser. Hã? Nossa, ruim, então. Mais desses malditos! Que rápido! Levanta, bicho! Levanta! Mais desses malditos! Que rápido! Tá pegando fogo, bicho! Vai passar! Tchau! 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 Que rápido! Vamos lá, levanta! Ai, desses malditos! Que rápido! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Você está em chamas, mas já deve saber disso. Olha a sua direita. Que rápido! Olha a sua direita. Olha a sua direita. Esquerda! Que rápido! 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 Será que... Que rápido! 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 Tá... Não é só sujeira? Não é sujeira. Que surpresa ver você aqui, Sindri. Cê deve odiar, hein? Ah, não tem coisa pior. Mas como o Brock foi banido de Aufheim, agora eu que vou manter vocês preparados. Por que o Brock foi banido de Aufheim? Ah, isso... Eu não sei se... Bom, cê sabe o que é um Nockin suculento? Não. Bom, graças ao Brock, os elfos sabem. Ah, e o que é um Nockin? Não. E o que é um Nockin? Não. E aí 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 Cuidado 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 Obrigado Aproveitem Aproveitem Aproveitem, amigos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não Eu não quis ofender Não Não tô ofendido É só uma palavra Que atrapalha seu julgamento Então Se acha mesmo Que não é nada A jornada que a mamãe enviou a gente O que a gente viu em Otunheim Pra que foi tudo isso? Você não pensa nessas coisas? Todo dia. Mas eu não acho que ela quisesse fazer você correr riscos tolos. Mas e se os gigantes contarem comigo? Que gigantes? Eu conto com você. Que fique seguro. Seja sábio. Mas... Que pense como um homem, não como uma criança. E se a ida do Loki pro Bosque de Ferro for o único jeito que... Você é o Atreus. Meu filho. E nada mais. Entendeu? Eu perdi a fome. Perdão, Kratos. Foi imprudente com as minhas palavras. Você devia comer. E quase todo dia. É o que recomendam. Eu não entendo. Por que tem tanta coisa sobre o Loki e o campeão e o Bosque de Ferro se não é verdade? Ele é tão... Posso dar o melhor conselho que você ouviu hoje? E talvez na vida toda? Durma. É quando todos os problemas na sua cabeça se resolvem sozinhos. Tá. Claro, dormi. Maravilha. Eu falo sério. Eu também. Sai logo daqui, vai. Já saí. Bom dia, o que você está fazendo? Eu não entendo. Eu não entendo. Lachie. O que são? Se eu soubesse que sou um deus em Alphine, não teria me sentido tão mal por ter matado tantos elfos. O que tá acontecendo? Era uma máscara? Só de saber que somos deuses, eu já me sinto bem mais forte. Onde eu tô? Vocês só sabem falar disso o tempo todo. Façam alguma coisa ou parem de falar. Problemas medíocres de gente pequena. A gente já cansou de problemas medíocres de gente pequena. Lembranças. E não são das boas. Você quebrou o portão! Era o único caminho pra Jotunheim. O que você quer? Me solta! Pruma! Eu não entendo. Ei, não foge! Me diz onde eu tô Dá pra parar? Eu tenho que sair daqui Tá bom Ele devia pagar pelo que falou da mamãe Não Mas nós somos deuses A gente pode fazer o que A gente Quiser Não Não, espera Não Por que isso tá acontecendo? Essa faca é bem melhor que a da mamãe Para, por favor Por favor Onde eu tô? Calma. Aê, pra onde você vai? Segui você? Segui. Beleza. A gente se encontra do outro lado, então? Onde eu tô? Consegue me entender? Olá. Pra onde a gente vai? Tá. Eu tava tendo um sonho esquisito e meio que acordei aqui. Esse é o Bosque de Ferro? Sabe como eu cheguei aqui? O sonho me trouxe pra cá? Bom... Deve ter sido, né? Já que eu tô aqui... Ah! Ah! Cheiro? Que cheiro? Ah! Deve ser do Fenrir. Deve ser do Fenrir. Queria que ele estivesse aqui pra te conhecer. Ah! 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 Vocês são muitos, né? Que cheiro é esse? O ar daqui é... Sei lá... Mais doce? Deve ser dessas árvores. Tô chegando! Tô chegando! Vocês me diriam se fossem me devorar, né? É brincadeira... É brincadeira... Né? Eu nunca vi uma floresta assim antes. Por aqui? Por aqui? Ainda não terminei esse. Ah! A tinta é feita da casca de árvores do Bosque de Ferro. Elas absorvem as lembranças da floresta pra pintura também se lembrar. Lembranças do passado... Do futuro... Não quero manchar de sangue. Ah! É... Você mesmo. Ah... Sabe quem eu sou? O que foi? Eu... Esperei a vida toda por esse momento. Ah... Você... É mais estranho do que eu imaginava. Ah... Desculpa! Ah... Eu fui maldosa? Um pouco. Ai, droga! Eu já tô estragando tudo. É que já faz muito, muito tempo que eu... Ah... Não converso com alguém. E estranho pode ser bom. Ah... Valeu. Vamos de novo. Ah... Sou Angri-Boda. Você deve tá cheio de perguntas. Ah... Sim. Me segue. Terá suas respostas em breve. Bom... Algumas. Um... Quando você disse que sabe quem eu sou... Como eu disse, você vai ter suas respostas logo, Loki. Ah... Tá. Esse... Não é o seu nome? Não. É meu nome sim. Eu sou o Loki... Fola! Nossa... por aqui eu vou por outro caminho onde eu tô exatamente eu tava numa névoa estranha então eu achava que o bosque de ferro não era real não é genial a floresta dos gigantes é assim que alguns chamam ou chamar o que é isso um grande comparado com não achei que os gigantes tinham que ser gigantes então o que cê tá fazendo aqui tentando pegando comida sobrevivendo apresentando o que dá mas por que esperar por mim porque o meu destino é te contar o seu o 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 Obrigada. Valeu. O que você tava fazendo antes de vir pra cá? Sobrevivendo ao Fimbo Winter. Espera, isso aconteceu aqui? Você já conhecia? Já. Eu vou por cima, mas continua seguindo em frente! Isso é... cota de malha? Queria ver o que o Brock e o Sindri diriam disso. Quem? Ah, eles são meio que... meus tios? Mais ou menos? Vocês gigantes de Midgard são estranhos. Eles são anões. Ai, eles... Não acredito que tem pesadelos aqui também! E Alpha? Há! 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 Você gosta de quebrar as coisas? É só uma coisa que meu pai... Quer saber? Esquece! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?